...patente após o debate. Eles foram à loucura, pois de forma incisiva, o candidato a prefeito Abílio Brunini mostrou a aliança do candidato do PT com Emmanuel Piero, que tem rejeição de 80% dos cuiabanos por fazer uma gestão desastrosa e cheia de escândalos de corrupção. A prova do desespero foi o vídeo gravado de Emmanuel Piero, acusando, sem nenhum nexo e sem nenhuma prova, de que o Abílio enviou aliados até ele para pedir seu apoio no segundo turno. Inclusive a Justiça Eleitoral já baixou, tirou do ar esse vídeo. Ele sentiu um golpe, ele ilúdio, ao ver que o acordo de apoio entre os dois foi percebido, pois toda Cuiabá está comentando. Ou seja, Lúdio é mesmo Emmanuel Piero II. Aliás, todos sabem que Emmanuel Piero, quando pego com a mão na lama, se avora para contar uma história de gatuno, pois ele é um mentiroso, quanto mais. Entretanto, ele tem agora uma chance de perder a pecha de Pinóquio. Desafio Emmanuel Piero dizer para a população cuiabana os nomes dos três aliados do Abílio que ele, desesperado, inventou que o procuraram para pedir apoio. Diz aí, Emmanuel Piero, os nomes. Mostra uma prova dessa conversa, vídeo, testemunha ou outra situação. Ele não vai falar os nomes porque isso não existiu. Emmanuel Piero, além de ser considerado o pior prefeito que Cuiabá já teve, também é considerado o prefeito mais mentiroso da história da nossa cidade. E as mentiras de Emmanuel Piero e do Lúdio Cabral vão continuar até o dia da eleição, pois eles certamente querem que a prefeitura de Cuiabá continue sendo destruída pela corrupção. Mas a verdade vai vencer a mentira. O povo de Cuiabá, com fé em Deus, vai votar na mudança verdadeira. E a mudança verdadeira tem nome. É Abílio 22. Portanto, eu faço aqui o desafio a esse prefeito mentiroso, Pinóquio, Mala. Diz os nomes aí, Emmanuel Piero. Quem foi procurá-lo? Prefeito mentiroso. Mais uma vez, a casa de Lúdio Cabral caiu. É evidente que ele tem o apoio de Emmanuel Piero. E a prova que acontece é esse vídeo que Emmanuel Piero gravou acusando sem prova. Diz aí, Emmanuel Piero, os nomes. Você está desesperado, Emmanuel Piero.